Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos aqui falar do vôlei palma, final de semana esportivo de monte alto, quadra lotada, tá bom? Mas antes quero pedir a vocês aí, não esqueça de escrever nossas plataformas, siga nosso canal, dá o joinha, tá bom? Eu sempre digo, se gostar do nosso conteúdo, dá o like, curta, comenta, compartilha. Se não gostar do nosso conteúdo também, dá aquele like lá, nem que seja por dó, é só dar um clique, não paga nada, tá bom? Então, vamos lá falar do final de semana do monte alto aqui esportivo, quadra lotada, e não tem como eu falar do vôlei que vem crescendo cada vez mais, tá bom? Então, nesse final de semana aqui, jogou o sub-14, sub-17, e a equipe adulta do vôlei palma do monte alto, foi um amistoso contra a cidade de Guanambi. Olha só, logo no primeiro jogo, o time do sub-14, monte alto contra o sub-14 Guanambi, foi um jogo espetacular, monte alto venceu por 3x7x1, com o domínio total da partida. Essas meninas aí do sub-14 aí, não tem como não enaltecer o trabalho do treinador Cláudio Rogério, que todos nós chamamos de Tainha, pelo trabalho que vem fazendo com essas meninas, essa série de trabalho. São só 3 jogos, até o meu conhecimento, fizeram um amistoso, disputaram um jogo que classificou, e conheci outro amistoso agora, que a equipe vem melhorando muito. Lembrando que época atrás, essas meninas não tinham nem bola pra treinar, e levou na raça, até conseguir alguns patrocínios, já tem algumas bolas de qualidade e melhorou, tá bom? A equipe sub-17 não conseguiu vencer a equipe de Guanambi, mas também teve uma evolução incrível, a equipe de Guanambi um pouco mais organizada. Só que Guanambi ganhou por 3x7x0, só que vou explicar uma coisa pra vocês, 3x7x0 no vôlei, não é um placar elástico, porque são 3x7x0. Todos os sets ali, Monte Alto foi ali igual com Guanambi, e acabou vencendo por detalhe. Então o time de Monte Alto, sub-17x0, jogou muito, quanto a equipe que já vinha treinando muito tempo, e sem falar da estrutura daquelas meninas de lá tem, né? Já o adulto também, o adulto também foi um jogo espetacular, 2x7x0, o último set ali, no terceiro set, Monte Alto jogou, ficou boa parte na frente, no placar de Guanambi. Guanambi acabou virando lá na reta final ali, mas eu quero dizer o seguinte, Monte Alto tá de parabéns com o vôlei, Claudio Rogério tá de parabéns. Todas as pessoas envolvidas que apoiam ali, Bacuri tá sempre ali ajudando ele, as pessoas, os apoiadores. E também, eu não posso deixar de falar da torcida de palmas de Monte Alto que deram o show. Aqui de Monte Alto, qualquer evento esportivo, a torcida comparece e temos que bater palmas pra torcida de Monte Alto. Porque é o seguinte, é jogo de futebol, a quadra lota, quando eu fazia os eventos de judô também, a quadra sempre lotava. E agora com os eventos de vôlei aí, uma amistosa e a quadra lotada, a torcida comparece e apoia os desportivos de Monte Alto do jeito que tem que ser, tá bom? Aqui vai meus parabéns ao time vôlei, Paulo Monte Alto, parabéns ao treinador Claudio Rogério, todos nós chamamos de Tainha. Não posso deixar de enaltecer o trabalho que ele vem fazendo, lembrando que ele não ganha nada por isso, só simplesmente pelo amor à cidade dele e o amor ao vôlei, tá bom? E curte, compartilha, segue a gente aí, vai no bate-papo, comenta aí, dá seu like.